O grosso do ajuste cai no ombro da população em geral, isso não tem jeito. O impacto disso sobre a renda foi muito grande. E sobre essa inflação muito acima do teto da meta do governo, vou conversar agora com o economista Pedro Paulo Silveira. Quais foram os motivos por que chegamos a este ponto? O Banco Central elencou dois básicos e eu particularmente concordo com ele. Nós tivemos dois choques importantes no ano passado. Nós tivemos uma seca que foi a maior em 50 anos. Ela começou efetivamente em 2013 e no ano passado foi o limite para que o governo conseguisse segurar o aumento das tarifas. Então, no ano passado, as tarifas de energia elétrica foram corrigidas e elas subiram 50%. Dentro do conjunto de preços que o governo controla, ou que são administrados por contratos, são os preços administrados, eles subiram 18% e tiveram um impacto muito elevado. Foi a principal contribuição para o aumento da inflação do ano passado. O outro aumento importante foi a da taxa de câmbio. A taxa de câmbio se desvalorizou 50%. O dólar subiu por conta, sobretudo, da crise política que o país vivia. Nós tínhamos também um arrelinhamento da taxa de câmbio no mundo. A taxa de câmbio no mundo deveria ter proporcionado uma desvalorização do real em torno de 20%, 25%. Dobrou essa desvalorização por conta justamente da crise política, do problema fiscal que o Brasil enfrentava, que continua enfrentando. E isso acelerou o dólar e isso repercute fortemente sobre o conjunto dos preços. As duas causas foram essas, uma seca enorme e uma desvalorização cambial na ordem de 50%. Agora enfrentamos um grande aperto monetário para chegar o IPCA, fechado 2015, em 10,67%. Parece que a população sempre sofre, né? O grosso do ajuste cai no ombro da população em geral, isso não tem jeito. O impacto disso sobre a renda foi muito grande. A renda caiu em torno de 8% de outubro do ano passado até o último dado que a gente tem. De outubro do ano retrasado, aliás, até o último dado que a gente tem que é novembro, caiu 8%. Isso decorre basicamente da inflação e do enorme desemprego que a gente está vivendo aqui, né? O ano passado a gente deve ter fechado com uma queda de próxima a 4% do PIB e isso afetou efetivamente o nível de renda real das pessoas no Brasil. Foi o grande ajuste, foi aí que a gente viu o PIB caindo, foi aí que a gente viu a gente conseguir fechar as contas do ano passado no Alemão. O que você espera como política monetária, política de juros básicos aqui no Brasil em 2016? Tem sempre um problema, né? O Banco Central moderno, ele é regido pelo sistema de metas de inflação que teoricamente tira da mão dos políticos e dos banqueiros centrais a capacidade de decidir sobre a política e estabelece regras claras. Se a gente fosse seguir a regra que o Banco Central tem, né, publicada lá, você não deveria ter uma alta taxa de juros agora, porque apesar da alta forte da inflação, você tem um hiato do produto muito elevado. O hiato do produto é a diferença entre a taxa de crescimento verificada e a taxa de crescimento potencial. A taxa de crescimento potencial no Brasil deve rodar em torno de 3%. O ano passado ela fechou com uma queda de 3,9%. Em 2016 vai fechar com uma queda próxima a 3,5%. Só esse desvio, né, do produto, o gap do produto que a gente chama, o hiato do produto, ele já faria com que o Banco Central deixasse a taxa de juros real estabilizada. Eu acredito que se a gente fosse seguir a regra, né, estritamente, a taxa de juros deveria ficar estabilizada por um longo tempo para assegurar que os efeitos dessas altas do ano passado não se transmitissem em boa parte dos preços, mas subir a taxa de juros jamais. Você acredita que a inflação deva voltar para a meta, pelo menos o teto? Eu acho que sim, esse ano o mais provável é que ela volte. Porque o que causou esse forte desvio da inflação para a meta, foram os dois choques que eu citei, seca e câmbio, não devem se repetir esse ano. Esse ano está chovendo bastante, os reservatórios das usinas hidráulicas estão subindo, o risco hidrológico que é chamado, ele reduziu para praticamente zero. Isso deve fazer que ao longo do primeiro semestre o custo de energia elétrica caia. Então a gente vai ter uma pressão zerada ou negativa esse ano de energia elétrica, deve ter uma pressão negativa ou zerada do custo da água na região sudeste e centro-oeste, em geral, para as famílias. E deve ter um peso do câmbio sobre a inflação muito menor do que a gente teve no ano passado. Além do que, a gente vai continuar com o hiato do produto muito forte, com a economia caindo fortemente. O mercado hoje trabalha com a inflação fechada para 2016, da ordem de 7% para o IPCA. Eu acho esse número ainda muito exagerado. Eu trabalho justamente por conta desses três fatores, energia elétrica, câmbio e PIB caindo fortemente, eu trabalho com a inflação abaixo de 6% esse ano. E o risco a mais que é a crise política? O que você imagina aí para este ano? A contribuição é negativa sobre a atividade econômica, porque quanto mais a crise aumenta, tanto mais o governo se vê incapaz de ajustar alguma coisa no déficit primário. Isso aumenta a percepção de risco, isso faz com que a taxa de juros real de longo prazo suba e faz com que o investimento caia. E isso piora a situação do lado real da economia. Portanto, as pressões inflacionárias são negativas por esse campo. A forte pressão que existe é no câmbio. Mas como o câmbio já subiu fortemente, é possível que esse ano a contribuição do câmbio seja menor. Resumindo a história do lado da crise política, a contribuição da crise política esse ano vai ser muito mais no campo da deflação, de segurar o PIB e os preços, do que, como foi no ano passado, da inflação. E a grande pergunta, até quando vai esta crise? É possível responder? Eu acho que não, acho que é difícil ainda, porque a crise tem um componente político local muito forte. Se você conseguisse resolver isso, é uma coisa que demoraria algum tempo, alguns trimestres, para a economia voltar a crescer num nível razoável. Mas esse ano a gente tem um componente externo muito forte. O ano começou com a economia global balançando, chacoalhando. Muita gente do mercado fala que é só um problema de mercado, é um problema do preço do pedróleo, é um problema localizado. Mas claramente eu vejo as estimativas de crescimento sendo reduzidas, os riscos financeiros da China podendo se propagar para o resto do sistema financeiro da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente tem um ano que vai jogar alguns vetores negativos para a nossa economia. Então, eu acho que vai ser, novamente, 2016, um ano muito difícil. Eu começo a ver algum tipo de contribuição positiva no PIB a partir do último trimestre desse ano. Eu tenho ele como positivo no último trimestre desse ano, o PIB subindo, e aí começa a melhorar um pouquinho. Mas até lá a gente vai continuar vendo a coisa piorar. Agora, o processo de declínio da nossa economia para a situação de hoje foi muito rápido, não é? A gente estava numa situação um pouco melhor. Como é que você avalia esse ponto que chegamos? Enfim, foi questão de um período muito curto, num período em que a economia global estava se recuperando, não é? Eu tenho um pouco de alguns poréns. Na realidade, o evento dinâmico de qualquer economia, o que sustenta a taxa de crescimento de longo prazo, é a taxa de investimento. E os investimentos vêm caindo no Brasil desde a virada do primeiro para o segundo trimestre de 2013. A taxa de investimento passou a ficar negativa. Basicamente porque o mundo teve um chacoalhão. O Teper Tantrum, lá do Banco Central, o Banco Central americano resolveu anunciar que ia reverter a política de expansão do quantitative easing. A taxa de juros real global subiu. Isso se repercutiu imediatamente na taxa de crescimento do Brasil. O Brasil passou a ser chamado um dos cinco frágeis, para quem se lembra disso, já em 2013. Se você pegar o gráfico do investimento tomado pelo IBGE a cada trimestre, os investimentos vêm contribuindo negativamente para o PIB, desde lá. A gente já teria uma reversão daquele quadro de euforia, de crescimento no Brasil, já a partir de 2013. Mas a partir de 2014, com o processo eleitoral, a discussão da Lava Jato, aí você teve uma ruptura forte nos equilíbrios. O setor público passou a ter um déficit primário importante. E aí, todo esse processo, a queda dos investimentos, mais a crise fiscal, que tem uma origem no processo político, passaram a atuar claramente sobre o consumo das famílias. O consumo das famílias, que representa 60% do PIB, passou a cair e não a subir como vinha subindo. Isso a partir do segundo trimestre do ano passado. Então, foi uma onda que ela foi enchendo. A gente não percebeu o tsunami quando ele estava lá no horizonte. A gente foi ver quando estava na praia. E teve uma contribuição muito forte, a partir da primeira metade do ano passado, com a Lava Jato, com toda a crise política, com o impeachment, com toda a confusão que a gente viu. Pedro Paulo Silveira, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a Ducas Cop TV. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducas Cop TV. Ducas Cop TV.